AVER Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao meu canal Para quem me conhece, meu nome é Paulo E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o verbo AVER Beleza? Olha só, eu vou mostrar o verbo AVER na forma afirmativa, negativa, interrogativa, no passado E na negativa e interrogativa no passado, ok? Mas antes de começar essa aula, olha só como é a estrutura desse tempo, na verdade do verbo AVER Olha aqui Beleza? Então vamos lá Antes de começar a aula também, eu quero te dizer o seguinte Português e inglês são línguas diferentes, então, regras diferentes No português, muitas vezes ao invés de nós falarmos Há um carro aqui, nós falamos Tem um carro aqui, só que AVER e TELE são verbos diferentes, certo? Logo, você não pode falar TEM um carro aqui, você deve falar Há um carro aqui Porque se em inglês você fala TEM um carro aqui, você diria HAVE A CAR HERE E isso está errado gramaticamente Como é que seria o certo, professor? Olha só, você tem que olhar para ver se o substantivo está no singular Se o substantivo estiver no singular, como nessa coluna aqui O verbo TO BE vai estar na forma do singular IS Então eu quero dizer que há um carro aqui Então, there is a car here Eu quero falar aqui, há um livro There is a book Há uma maçã There is an apple Se você vier, se essa palavra aqui seguir o verbo TO BE estiver no plural Então, como nessa coluna aqui, você vai ter que usar a forma do plural no verbo TO BE Que é o ARE Então, há dois carros lá Há dois carros lá There are two cars there Ok? Há muitos vivos There are many bullocks Há cinco maçãs na caixa There are five apples inside the box Beleza? Essa é a forma afirmativa, singular e plural Forma negativa Simples Você coloca o NOT, só que contraído, junto com o verbo TO BE O THERE IS vira THERE ISN'T Então, não há um carro THERE ISN'T A CAR Não há um livro THERE ISN'T A BOOK Não há uma maçã THERE ISN'T AN APPLE No outro lado, a mesma coisa Você coloca o NOT, contraído, com o ARE Então, there aren't two cars There aren't many bullocks There aren't five apples Então, você já aprendeu afirmativo e negativo Se você quiser fazer interrogativo Você coloca simplesmente o verbo TO BE Na frente do THERE Então, is there a car? Segue aqui Is there a car? Há um carro? Há um livro na mesa? Is there a book on the table? Há uma maçã? Is there an apple? Ok? Aqui é a mesma forma Quer fazer a pergunta? O ARE vem pra frente do THERE Então, are there two cars? Are there many books? Are there five apples? Então, você já aprendeu afirmativa Negativa Interrogativa Vamos ver o passado Passado do verbo TO BE Na forma do IS Fica singular WAS Havia um carro? There was a car Havia um livro? There was a book Havia uma maçã? There was an apple Passado de ARE WERE There were There were two cars There were many books There were five apples Na forma interrogativa Como é que você faz? Mesmo esquema O IS virou o WAS Então, fica Was there a car? Were there two cars? Negativa, professor O mesmo esquema Que você fez no presente Colocando o NOT Contraído junto Com a forma WAS OR Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Estudem Assistam de novo Anotem tudinho Vejam os exemplos dados E logo logo Eu farei mais um vídeo Pra te ajudar A aprendizagem do seu inglês Se você gostou Dá um joinha Dá um like Favorita esse vídeo Compartilha Mostra pros seus amigos E logo logo Mais um inglês pra você Muito obrigado Pelo seu tempo Pela sua atenção E até mais Valeu Até mais O prazer Arte Eu vei